O Leite Esportiva está aqui em São Caetano e entrevista o presidente do Mauá, o Wagner Teji. Wagner, primeiramente agradecer a sua disponibilidade em falar com a nossa equipe. Gostaria que você fizesse um balanço da participação do Mauá na B, acredito que não tenha sido o desfecho que vocês gostariam. Então, acho que fica a sensação que dava mais. Qual a avaliação que você faz dessa participação na segunda divisão do Paulista, presidente? Obrigado pela oportunidade. Quero agradecer a Deus a oportunidade, além de esportivo. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. O Mauá está feliz com a participação. É lógico, a gente sempre quer mais. Mas nós somos realistas. Nós somos um time de apenas cinco anos. Graças a Deus, sempre passando de fase. O Mauá faz história. Cinco anos de competição, cinco anos passando para a segunda fase. Esse ano, o nosso sub-15 passou também para a segunda fase. Foi um feito histórico. Estamos tranquilos. Nós sabíamos que cairíamos no grupo que dizem da morte. Achamos que dava um pouco quando fizemos a primeira vitória. Mas vimos que falta estrutura para o Mauá. Falta estrutura para a cidade de Mauá. Mas vamos trabalhar para isso. Quero agradecer ao prefeito Marcelo Oliveira, o secretário Ferraresi, o Daniel Alcarria, que sempre colaborou com o Mauá, com a cidade de Mauá. E estamos trabalhando para evoluir e trazer melhorias para a cidade e para o Mauá. É difícil terminar. Gostaríamos de passar de fase. Mas somos realistas. E os empresários da cidade têm que acreditar no futebol. Nós saímos da cidade de Mauá, fomos para Jaú, fomos para Presidente Prudente. O Mauá futebol é muito elogiado. E eles mesmos cobram o que acontece com o empresariado da região do ABC, região de Mauá, que não apoia o futebol profissional. Eu digo que apoia. Mas nós temos um caminho longo a percorrer e segue de aprendizado. Uma dessas questões de estrutura que o senhor citou passa pelo gramado do Pedro Benedetti, porque outros membros de imprensa que vieram para Mauá para acompanhar os jogos do time, também do Mauáense, relataram essa questão do gramado. Teve técnico também reclamando sobre o Pedro Benedetti. Uma dessas questões acabou contribuindo para a campanha do Mauá nessa segunda fase, principalmente, ou não? Eu acredito que não. O Pedro Benedetti é um estádio que é do povo, é da cidade de Mauá. A prefeitura, o prefeito fez grandes melhorias no estádio. Falta-se um pouco de melhoria no gramado. Mas nós sabemos que a cidade precisa do estádio. E eu não vou aqui culpar o prefeito, não vou aqui culpar ninguém. Nós sabemos que a prefeitura, o prefeito Marcelo Oliveira, junto com o Carri agora, traz melhoria para o estádio. Vamos trabalhar para isso. E vamos trabalhar agora pensando na Copa São Paulo, melhorar o gramado para trazer a Copa São Paulo, onde o Mauá será o anfitrião. A prefeitura vai sediar novamente a Copa São Paulo. E vamos deixar um estádio bonito para 2023 tirar todos esses problemas e trazer alegria para o povo de Mauá. Agora o foco nesse restante de 2022 acaba sendo a base, né? Como que o Mauá está trabalhando essa questão aí, visando essas competições estaduais? Tem Paulista Cup? Tem Campeonato Paulista também de categorias menores? Correto. Primeiramente, nós vamos sentar essa semana. Eu, Betinho Dragões, Gilson Mota, Patrícia e toda a diretoria. Fazer o planejamento 2022-2023. Não foi fácil para a gente esse ano. Nós temos que muito agradecer a Deus. Terminamos com honra o Campeonato Paulista Profissional. Eu quero agradecer aqui o presidente Reinaldo, da federação, que deu muita orientação ao Mauá. O nosso sub-15 ainda tem chance de classificação para a terceira fase. E agora preparar o time para a Copa São Paulo. E o sub-20 nosso representando a cidade de Mauá nos jogos regionais, onde nós fizemos o primeiro jogo contra o Imbu-Guassu. Ganhamos de 2 a 0. É uma base boa, mas precisa ser melhorado. Agora o foco é na base, preparando a Copa São Paulo. Valeu, esse foi o Wagner Tej, presidente do Mauá, falando sobre a campanha da equipe nessa Bezinha 2022.